Música Minha gente, estamos aqui no projeto de sementes do cosmos Hoje nós vamos falar sobre esse amor adormecido em nós Ele haverá de ser acordado De todo o mal praticado pelo desvio das leis humanas Ou seja, da lei do amor O Criador jamais negou nenhuma oportunidade para se reparar Reaprender e deixar brotar a semente ali plantada Que outrora foi esquecida Nos primórdios da civilização humana Os seres eram por natureza mais mentais Ou seja, com poderes psíquicos inigualáveis Mas foram se tornando impuros E se afastando da criação, ou melhor dizendo E assim, necessário se faz que a destruição ocorra Para se replantar novas sementes de amor Não pense que foi fácil para a raça humana Permanecer boa ao retornar em repetidas vidas Em corpo menos sutis Para aprender, ou melhor dizendo Rememorar o que já trouxeram Registrado no seu DNA Trazendo para a realidade atual Percebe-se que a humanidade Mais uma vez se perdeu Se afastando do amor da criação do Pai Por isso, haverá novamente a necessidade de recomeçar Mas agora todos que aqui habitam Estão conscientes do que precisam fazer Bem como todos estão preparados Para o aprendizado do amor e da compaixão Uma vez que todos estão sendo ajudados Muito antes de aqui habitar um corpo carnal Dias melhores virão Que dependerão de cada ser Aqui comprometido com a compaixão e o amor O amor que está adormecido Haverá de ser acordado para a continuidade da humanidade Em nome do que todos já foram No passado da Terra Colocando os seus poderes psíquicos em evidência Namastê A gente agradece a todos A gente agradece esse povo de Andrômeda Que vem nos explicar todas essas coisas bonitas Tá bom? Ficamos por aqui Tchau, minha gente